A pandemia da covid-19, crise que atingiu o mundo todo e todos os setores sociais, trouxe um grande impacto para a indústria musical que ficou praticamente paralisada e com isso vieram declarações de músicos conhecidos que chocaram fãs e criaram polêmicas muito exploradas pela mídia. Nesse vídeo você confere posicionamentos controversos e, na maioria dos casos, irresponsáveis de rockstars sobre a crise da covid-19. Esse é posicionamentos polêmicos de rockstars sobre a pandemia. Primeiro posicionamento polêmico, Chavo Odadian. Em março de 2020, mês do início da pandemia em dimensão global, o baixista do System of a Down, Chavo Odadian, deu uma entrevista ao podcast The Jayster Show, em que disse que o vírus e a pandemia eram ridículos e ainda chegou a comparar a covid-19 com um simples resfriado. Na entrevista, Chavo ainda disse que a mídia dissemina o medo como forma de controle e que apenas idosos de 80 e 90 anos e pessoas com sistema imunológico fraco morreriam por conta de complicações da covid-19, assim como morreriam de complicações de qualquer outra doença. Essa informação é completamente falsa e sem fundamentos, o que já era esclarecido no começo da pandemia, época que o Chavo deu essa entrevista. O vírus é letal para qualquer faixa etária, então tome todos os cuidados, independente da sua idade. O baixista ainda abordou a polarização política dentro do próprio System of a Down, dizendo que a maioria dos integrantes estavam preocupados com a pandemia, estavam tomando todos os cuidados, enquanto ele só pensava em retomar os shows e turnês. Segundo posicionamento polêmico, Muttley Crue. No fim de 2019, Muttley Crue anunciou sua volta aos palcos por meio de uma turnê em estádios da América do Norte. Essa turnê estava prevista para ter começo em abril de 2020. Porém, com o início da pandemia em março de 2020 e a cadeia de cancelamentos de shows e eventos, era esperado que a The Stadium 2 fosse adiada. Porém, em abril de 2020, quando a pandemia já estava numa dimensão mundial e assustadora, o baterista da banda, o Tommy Lee, deu uma entrevista em que disse que estava tudo pronto para a turnê e que eles estavam com uma grande expectativa, mostrando, obviamente, que eles não tinham nenhum plano de adiar a turnê. A declaração de Tommy Lee foi interpretada por muitos como uma postura negacionista da banda e isso gerou uma grande polêmica e logo em seguida, os fãs que compraram ingressos para a The Stadium Tour começaram a pressionar a banda por meio das redes sociais pedindo um adiamento da turnê por, obviamente, motivos de segurança. A banda alegou que estava esperando um desenvolvimento da pandemia para tomar uma decisão concreta. Acabou que a turnê foi adiada e remarcada para 2022. Terceiro posicionamento polêmico, Brian Adams. Em maio de 2020, por meio de seu Instagram, Brian gerou polêmica ao colocar a cultura alimentar dos chineses como responsável pela pandemia. O cantor canadense estava prestes a iniciar uma residência na Inglaterra, no Royal Albert Hall, que foi cancelada em decorrência da pandemia e, por conta disso, ele fez um post no Instagram apontando as teorias mais mirabolantes sobre a origem do vírus que incluíam a ingestão de morcegos e a criação do vírus em laboratório. O post dizia o seguinte hoje devia começar uma residência no Royal Albert Hall, mas graças a uns merdas que comem morcego e vendem carne de animais e bastardos gananciosos que fazem vírus, o mundo está todo parado. Isso tudo sem falar das milhares de pessoas que sofreram ou morreram desse vírus. Brian ainda sugeriu por meio da hashtag Go Vegan que as pessoas se tornassem veganas no meio de uma crise mundial humanitária em que milhões de pessoas estão passando fome. Nada contra o veganismo, mas é que tem hora pra tudo e essa estava longe de ser a hora apropriada para esse tipo de militância. A manifestação racista de Brian se tornou uma polêmica com grande repercussão e, por conta disso, ele editou o post tirando o comentário racista e, um dia depois, ele fez outro post pelo Instagram também, pedindo desculpas, dizendo que ele não tinha a intenção de ofender, que ele só queria comentar a crueldade animal nos mercados chineses e promover o veganismo. Quarto posicionamento polêmico, Axel Rose. Ainda em maio de 2020, o líder do Guns N' Roses se viu como centro de uma polêmica após ser discutido com um secretário de Estado dos Estados Unidos por meio do Twitter. A favor das medidas de contenção ao avanço do vírus, Axel Rose, publicamente contrário ao governo Trump, criticou a postura negacionista diversas vezes e também criticou a resistência dos líderes do país quanto às medidas de isolamento social. Como forma de mostrar sua insatisfação quanto à condução da pandemia, Axel fez um tweet em que chamou um secretário de Estado de idiota. O secretário respondeu ao Rockstar o perguntando o que ele estava fazendo pelo bem do país e Axel respondeu o seguinte Nunca na vida eu pensei que o Axel Rose causaria polêmica por ser o sensato da situação. Quinto posicionamento polêmico, Noel Gallagher. Em setembro de 2020, uma das figuras mais polêmicas do Rock deu uma entrevista em que disse se recusar a fazer o uso de máscaras de proteção. Na ocasião, o Exoesis relatou um episódio em que se recusou a fazer o uso de máscaras de proteção durante uma viagem de trem na Inglaterra por pensar que as brechas na obrigatoriedade para o uso de máscaras são ridículas. Ele citou uma dessas brechas que se pode ficar sem máscara no trem para se alimentar e ainda ironizou que o vírus assassino não ataca quem está almoçando. Noel ainda disse não dar a mínima para o uso de máscaras e que não tinha nenhuma lei que podia o obrigar a fazer o uso de máscaras sendo que no Reino Unido, onde o Noel vive, existe sim uma lei que obriga o uso de máscaras. Daqui a pouco ele volta a aparecer aqui nessa lista. Sexto posicionamento polêmico, Van Morrison e Eric Clare. O cantor e compositor inglês Van Morrison sempre se opôs publicamente às medidas de isolamento social e como forma de se manifestar criou a campanha Save Life Music contra o isolamento social e o lockdown como forma de ajudar músicos que estavam sem trabalho. Com essa iniciativa completamente irresponsável, Van Morrison lançou músicas como Born To Be Free, Nascido Pra Ser Livre, As I Walk Out, Enquanto Eu Saía e No More Lockdowns, Chega de Isolamento. É sério isso gente, não é meme. O movimento negacionista de Morrison, Save Life Music, chamou muito a atenção da mídia em dezembro de 2020 quando foi anunciado que Eric Clapton gravaria uma música de Van Morrison chamada Stand and Deliver que dizia que a pandemia era uma mentira. A pandemia é real e já matou mais de 513 mil pessoas só no Brasil. Sétimo posicionamento polêmico, James Hatchfield. Em maio de 2021, o frontman do Metallica alegou estar em dúvida sobre tomar a vacina por conta de sua crença religiosa. Em entrevista ao podcast Pierce Life, Hatchfield alegou estar cético quanto à vacinação e que espera que os países não comecem a cobrar comprovante de vacinação dos visitantes, mas que se o futuro da banda depender disso, ele vai ter que repensar essa decisão. James usou como justificativa para sua resistência à vacinação a sua religião, a ciência cristã. De acordo com ele, ele só tomou vacina uma vez na vida quando foi em um safari na África. Oitavo posicionamento polêmico, novamente Eric Clapton. No início do ano, o músico tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19, na ocasião a primeira dose da AstraZeneca e, em entrevista ao canal do YouTube Oracle Filmes, em junho de 2021, ele comentou as reações que teve da vacina. Clapton alegou que suas mãos e pés ficaram congeladas e que ele temeu por perder os movimentos e nunca mais tocar. Ele também disse que suas filhas tomaram a vacina e que ele sabe que futuramente elas vão ter problemas de fertilidade, como o efeito da vacina. Isso não é verdade, esse não é um efeito que vem da vacina. Ele ainda insinuou que esses efeitos colaterais mostram que a vacina não é segura e o próprio admitiu que o conhecimento dele sobre o assunto é puramente intuitivo e, na entrevista, chegou a citar como fontes canais de teorias da conspiração. Não seja como Clapton. Busque informações em fontes seguras e se vacine. Reações como dores no corpo, dores de cabeça e febre são comuns e passageiras. Clapton também disse que após se posicionar contra as medidas preventivas da pandemia, ele perdeu amigos e não consegue entrar em contato com outros músicos que não o procuram mais. Nono posicionamento polêmico, novamente, Noel Gallagher. Em junho de 2021, Noel revelou em entrevista ao Radio Times que recusou a vacina algumas vezes antes de ser convencido pelo seu médico a se vacinar. De acordo com Noel, ele tinha medo de ter queda de cabelo. Ele ainda contou que o seu médico o explicou que a vacina não causava esse efeito colateral, que não causava queda de cabelo e que o médico falou que ele seria um tolo se não se vacinasse. Ele ainda contou que no momento da vacinação, perguntou ao enfermeiro quais efeitos ele teria e o enfermeiro respondeu o seguinte Sr. Gallagher, desconfio que teve ressacas piores nos anos 90. Antes de falar sobre a última polêmica, eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para ficar sabendo quando sair vídeo novo e me siga no Instagram para ficar por dentro da rotina aqui do Rock'n'Roll TV. O décimo e último posicionamento polêmico não veio por parte de nenhum rockstar ou bando, mas sim de fãs. No dia 21 de junho, o Foo Fighters fez o primeiro show para 15 mil pessoas no Madison Square Garden após o fim das restrições contra a Covid em Nova York. A ocasião tinha tudo para ser exemplo, mas mesmo assim causou polêmica. Isso tudo porque o show exigia o comprovante de vacinação para participação no evento. A medida forma de garantir a segurança no evento e incentivar a vacinação causou revolta nos grupos antivacinas de Nova York que se manifestaram nos arredores do evento contra a obrigação de se vacinar. O show foi notícia no mundo todo, assim como as manifestações antivacina. Nos Estados Unidos e em grande parte do mundo, a vacinação já está bastante avançada e os shows e eventos já estão sendo retomados. Porém, essa não é a realidade do Brasil. Então, continue tomando todos os cuidados possíveis, fique em casa se você puder, use máscara e álcool em gel, acompanhe o calendário de vacinação da sua cidade e busque por informações em portais e sites de notícias confiáveis. Esse foi o posicionamento polêmico dos rockstars sobre a pandemia. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto